Ele vai transformar, né? Beleza. Resolve, mas ainda assim a gente não cai. Por um cogumelo, hein? Que coisa. Ah, que pena, que pena. Estamos com 383 cogumelos. Poderíamos jogar o segundo. Ou só batemos. Vamos só bater. Beleza. Garantimos o nível 2 com o nosso time. E agora a gente precisa jogar para protegê-lo. Estamos enfrentando um deck de Nidale e Conar. Esse deck é de transformação. Então ele consegue fazer uma ótima pressão. Até daria para segurar disparo místico. Só que aqui a gente gostaria de abrir com o nosso time. Não foi muito caso, mas nós temos nosso comerciante de cogumelos. Ao longo dos turnos nós podemos segurar parte do dano com ventos vigorosos. O único ruim é que o oponente consegue transformar e eliminar nosso comerciante através do vulnerável. O Nair também fazendo nível 2 é complicado. Porém... Bom, é turno de ataque do oponente. Nós temos algumas compras ainda. Elixir de Feu seria muito bom se nós tivéssemos o Teemo. Não foi bem o caso, mas disparo místico pode ajudar mais para frente. A gente vai salvar mana para proteger o comerciante. Opa! O Teemo nunca falha. E vejam, vocês têm que utilizar a skin do Teemo feio, que é absurdo. Nada de utilizar aquela que está mais bonitona. Batemos. Curiosamente, nós não vamos utilizar disparo místico aqui. Uma, porque é provável que o oponente tenha formas de defender. Mas, principalmente porque nós queremos o comerciante para colocar mais cogumelos no campo. O Monumento do Sumidouro. Será que vale a pena nós utilizarmos? Transformou o Soldado Adaptável. Isso já era esperado. Vamos ver quem que ele puxa. Jogou certíssimo o oponente. Aqui, protegeremos o nosso Teemo. É válido. Importante também. Que próximo turno, nós podemos tentar trabalhar com o nível 2 do Teemo. Passamos. Foi bom, foi bom. E o oponente jogou certinho, inclusive. Fazemos a nossa nuvem. No processo, nosso Teemo já faz o nível 2. A gente vai tentar conectar. Batemos. Vamos ver como o oponente reage. Beleza, beleza. Conseguimos dobrar. Indo para 32. Não é muito. Mas, vamos supor que o oponente jogue com uma Nidale agora. O Nakotaki é complicado para nós. Próximo turno, a gente pode tentar jogar com... O Monumento. Talvez ele já tenha mana, mas a gente quer eliminar aqui. Bem jogado pelo oponente. A gente achou que era uma Nidale. Isso vai complicar. Vai complicar bastante. O Teemo está com o vulnerável. Dois ventos rigorosos não são nada ruins. Nada ruins mesmo. Em breve nós fazemos o nosso Monumento do Sumidouro. E agora, a gente precisaria de cartas... Que puxam, né? Fazemos aqui, ventos rigorosos. Só passamos. O oponente pode bufar. Mas se ele bufar, nós temos outro Disparo Místico. É importante. Opa! Passou. Está valendo. Está ótimo. Só passamos. Trinta e seis. Está bom. Porque depois nós jogamos com o Monumento do Sumidouro. Que foi uma ótima adição. Que permite nós ficarmos vivos fazendo os turnos rodarem. Mini Dactyl. Certo. Em teoria, ele não se transforma. Está perfeito. Existe a possibilidade do oponente eliminar nosso Teemo. Aqui vamos bater. Mini Morpho. E ele está blocando para a gente. Isso é fenomenal. Sem sombra de dúvidas. Jogamos com o nosso Bando. Dá para jogarmos com o Monumento. Talvez já valeria a pena nós fazermos Nuvem. Não sei se o oponente tem formas de... Proteger aqui. Com uma Mana. Está bom. Tiramos. Poderia ser uma Nidale. Cartas nessa linha. A gente precisa controlar. Porque 38 cogumelos já é uma boa quantidade. Sendo que a gente ainda vai plantar mais um pouco. É. O Douro vai ser a gente sobreviver aqui, né? Isso vai ser bem ruim. Mas supondo que o oponente bata... Passamos. Oponente 45. Poderíamos aceitar o dano. Mas já que nós temos Blocks... No momento fazemos aqui. Corina. Seria uma boa carta para nós comprarmos. E vamos lá. Mais uns Ventos rigorosos. Passamos. Essa é a ideia. Mesmo que a oponente coloque cogumelos no nosso deck. Pelo menos a gente evita o dano. E assim com o Ventos rigorosos nós vamos segurando o jogo. O que é fenomenal. Partida tensa. A gente precisa comprar um pouco mais de recurso. Passamos aqui. Não vale tanto a pena o ataque. Quando ele transformar com o magnata magnânimo. É uma das melhores cartas para esse deck. Nós temos os congelamentos. Está ótimo. Condensar. Então vem o combo, né? Lá vem um combo brabíssimo. Passamos. Quando ele transformar isso aqui vai ser o elefante enorme. Nós já trouxemos esse vídeo para o canal. Fora da curva. De um em um vai ser difícil nós avançarmos. Não é mesmo? Curioso. Desenvolvemos nosso bando de rachinim para segurar um pouco. Hum. Vai ser difícil isso, hein? Fazemos aqui a princípio. Passamos. O oponente transformará, mas nós temos os ventos rigorosos. É o parofante. Olha só o combo como vem. 26, 52, 42. Isso seria muito complicado. Mas nós congelamos. Está ótimo. Pode ser que ele aumente o ataque do líder. Não tomamos dano. Tomamos cogumelos. Por enquanto safe. NAR. O NAR vai se transformar. Isso é bem ruim. O oponente 62 cogumelos. Vixe. Isso aqui vai ser complicadíssimo. Segundo comerciante. Desenvolvemos ele. E aqui vai ser complicado. Nós estamos só com 4 cogumelos, mas esses danos aqui são cavalares. Só passamos. Cadê nossa compra de carta? Cadê nossa corina? Acerta, cogumelo. Não foi bem o caso. Cheio de dinheiro. Bom. Pararemos. Pararemos. O cogumelo ajuda. Dessa forma. Eles crescem tão rápido. Está ótimo. Está ótimo. O oponente transformará aqui para eliminar nosso comerciante. Só que eu acho que a gente toma menos dano dessa forma. Vingadora Vastaeza. Enorme também. Estamos com 20 cogumelos e o oponente com 65 e estamos com mais vida. Isso pode vir a ser útil. O oponente quiser comprar carta para a gente é ótimo. O que ele vai ter aqui? Manifeste uma carta com emboscada. Perfeito. Não acho que o oponente irá comprar mais recursos com o graveto. Vamos lá. Corina, Corina. Eu acho que vale a pena nós arriscarmos aqui com o relógio aprimorado. Vamos com informações privilegiadas. Ah, isso daqui vai ser divertido. Vamos jogar com elas. Tomamos um cogumelo. Temos 15 e o oponente 62. Vamos bater com o relógio. O oponente não vai querer gastar aqui graveto pontudo. A gente poderia simplesmente deixar passar, né? Só batemos. Ele tem que gastar recursos para impedir relógio. E vejam que curioso. Mesmo que a gente compre o número de cogumelos para ter o nosso nexus eliminado, a proporção é a mesma. A gente termina em empate. Só passamos. Isso vai ser muito show. Ah, o oponente pode dar negação. Tem esse detalhe. Ele faz a evolução com o Mega NAR. Aqui pode ser uma que dá negação. Vamos lá. Só três cogumelos? Dois! Não! Haha. A gente não cai pelo dano. Isso é fato. Mas a gente ficaria com uma quantidade absurdamente grande de cogumelos. Vamos arriscar aqui. Pode ser que ele transforme. Ah, e denegação. O oponente em choque. Ele vai transformar, né? Beleza. Resolve. Mas ainda assim a gente não cai. Por um cogumelo, hein? Que coisa! Ah, que pena, que pena. Estamos com 383 cogumelos. Poderíamos jogar o segundo. Só porque sim. Só que será que vai acabar do jeito que a gente está esperando? Por isso que é muito divertido esse monumento. Mesmo que a gente deu muito azar em todas as nossas compras. Ainda que ele também comprou muito bem. Olha o que vai acontecer agora. Ele só precisasse tomar um cogumelo. Vamos ver se nós damos um pouquinho de sorte. Tomamos 17 cogumelos. E o oponente 3. Isso daqui é muito top. A partida vai terminar em empate. Nice! Estamos enfrentando um deck de Riven com o Gwen. O problema da Gwen aqui é eles das sombras conseguindo ter diversas cartas para eliminar nosso timo. Vamos rodar procurando elixir de ferro. Não foi bem o caso. Mas, tudo bem. Temos o comerciante. É uma boa carta. Desenvolvemos nosso timo. É o pior mesmo. É o oponente eliminando o timo. Depois, nós temos 3 irmãs que podem vir ajudar. Mas, o que mais gostaríamos aqui mesmo é o elixir de ferro. Vamos ver como que ele joga o prodígio. Antes que o prodígio ataque e gere a banda assombrosa, vale a pena nós fazermos o disparo. É uma carta importantíssima de tirarmos, já que ele não gera, por si só, o sagrado, que é o que o oponente boas procura. Somos obrigados a jogar com o comerciante. Tá certo que ali ele desenvolve, mas nós temos que blocar. Todo dano que pudermos parar, nós temos que parar. Dentre várias jogadas... Hum... Muito bom, muito bom. Estunou ali, eliminou nosso timo. Ah, se o timo sobrevivesse... Teria sido fora da curva, mas vamos ver aqui o que a gente pega. Elixir de ferro por zero. Não chega a ser ruim. Batemos. E agora é que é curioso. Nossa, temos que tentar parar essa Gwen. Com quantos sagrados o oponente tá? Um. Num momento passamos... Quanto que Gwen subirá? Hum... Vamos com três irmãs. Fazendo Fúria do Norte. É, vale a pena, né? Fúria do Norte. Jogamos aqui. Precisamos tentar parar Gwen. Quanto de dano aqui dá? Três. Então aqui vai pra quatro. Não vai pra três. Então vale a pena nós fazermos isso. Não é o suficiente. A gente consegue tirar a Gwen. Tá ótimo. A gente evitou dano. Conseguiu tirar a Gwen. Tomou três, mas... Foi uma ótima escolha nós termos colocado o Elixir de ferro. Segundo Comerciante. No momento jogamos aqui. Todo dano que pudermos oferecer é fundamental. E a questão maior é... Nós damos cartas pro oponente? A princípio não. Dá pra segurar um pouco. Ele vai combar com o Riven, mas nós temos nossas três irmãs. Ótima carta, Hashinim grandona. Esse rapaz aqui nós temos que parar. Então a princípio jogamos aqui. Tá. Sem problemas. E ele bate com tudo, né? Não gostaríamos de tomar tanto dano? Tá certo que depois o Riven é bem complicada. Olha. Ele pode ter alguma coisa que buffa ali. Por isso que nós vamos parar dessa forma. Podemos jogar assim. A gente acaba colocando bastante cogumelo lá. O oponente com 17 de vida. Não tanto quanto complicado. Timo. Isso é ótimo. Desenvolvemos ele a princípio. E se nós conectarmos, nós vamos tentar fazer Corina. Nesse turno, só batemos. A gente é obrigado a jogar aqui. Vale a pena. Tá certo que o oponente pode ter outra jogada dessa. Tememos o OTK. Tememos o OTK aqui. Vixe, vai ser complicado isso. Seis de vida só do nosso lado. Opa. Compramos bem. Compramos bem. Informação privilegiada. O oponente vai vir com tudo agora. Só precisamos acertar quatro cogumelos. Não vai ter tempo pra Corina. Mestra. Vixe, 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 vixe. Como que o Riven vem no estilo? Bateu com tudo. Olha. Aqui. Aqui. Blocamos da melhor forma possível. Como informar os seus direitos? Jogo comerciante. Não tratante. É, paramos aqui. Em teoria, nós podemos jogar com informações. Pois nós temos Corina. E obrigamos o oponente simplesmente se render contra a nossa nova versão de decks dos cogumelos. Nice partidaça. Deck de Garen com Kale. Nossa senhora, isso aqui vai ser complicado. Corina, Mestra do Crime, é uma ótima carta, mas nós vamos segurar ela um pouco mais pra frente. O oponente pode ter formas de eliminar o timo, mas nós temos um Elixir de Ferro que já ajuda a segurar. Tá? Disparo místico pode vir a ser útil. Mais um curioso. Bom, vamos ver. Capricão. Um deck full elites? Isso é complicado. Porque o oponente acelera bastante. Será que ele já joga um Elite e deixa o Capricão mais forte? Relógio pode ajudar também. Se ele jogar com o Ferreiro, nós vamos de disparo místico no Ferreiro. É válido? Esmus. Não vejo motivo pra nós não darmos disparo místico aqui. Uma que desacelera o Capricão. E outra que ele não bufa. Apesar do sino ser ruim pra nós, o timo consegue bater livre agora. É uma match complicada que o oponente tem ainda o mobilizar. Batemos. O Teixo Urso também é uma carta complicada. Só encerramos. Ele pode ter um Elite, mas não acho que vale a pena o disparo místico agora. A gente salva um pouco de mana também. Outro disparo. Nós não estamos conseguindo colocar muitos cogumelos. Jogamos a princípio com um disparo pra manter nosso time vivo. Pode ser que ele proteja. Somos obrigados a jogar com outro. É 4 de dano, mas se nós conseguimos fazer o time bater... Já ajuda bastante. O oponente oferecendo dano. Aqui... Vale a pena nós jogarmos com o relógio. Ou só batemos. Vamos só bater. Beleza. Garantimos o nível 2 com o nosso timo. E agora a gente precisa jogar pra protegê-lo. Só que ao mesmo tempo termos unidades... Pra segurarmos o jogo. Relógio. Ventos Vigorosos me parece uma boa carta. Principalmente pelo fato... De ela estar com o custo reduzido. Dá pra jogarmos com Corina, mas eu acho... É, depende do que nós formos pegar. Valor. Certo. Resolve. Não há tantos cogumelos lá ainda. Então jogamos com a Hashinim. Garen. Garen é brabo, hein? Só passamos. O mais certo é o oponente bater uma vez com o Velor. Tentando tirar o timo. Essa jogada já era esperada. Então a gente faz aqui. Mantemos nosso timo vivaço. Passamos. Passamos. Fazemos o que é certo. Ok. Um ataque do Garen... Ainda é aceitável. Só que... Vale a pena... Nós jogarmos aqui... E seguramos o Capricão... Pra... Não, o dano do Capricão dá pra... Deixar. Passamos. Em breve o oponente conseguirá fazer o nível 2. Hum, compramos bem aqui. Vale a pena nós desenvolvermos o comerciante. Altar a união. Comprou cartas. Eles crescem. Batemos. Temos que tentar conectar aqui. É importantíssimo. Tem pra todo mundo. Tá perfeito. Porque a gente conseguiu colocar mais cogumelos. Texurso. Hum, era isso que a gente temia, né? O oponente tem o Texurso ao longo dos turnos. O Garen conectou só uma vez? Não, por enquanto nenhuma. Temos que jogar com a nossa Raxinim grandona. Pois isso permite a gente colocar mais cogumelos. Teremos que deixar o time embora. É, o oponente pode bater com tudo aqui. Nossa, ele optou por não bater com tudo? Será que ele mobiliza? Dá licença. É, dá pra jogar dessa forma. O que eu não gostaria é que o oponente conseguisse mobilizar. Aí complica bastante se ele conseguir. Passamos. Opa, ele não mobilizou. Jogamos com o Timo, inicialmente. Já que aqui a gente quer tentar conectar... Hum, me rira. Então, temos que jogar com a nossa Corina. Ative os efeitos de todas as armadilhas nas 5 cartas do topo do deck do oponente. Tem 55 lá. Não sabíamos que ele ia comprar a Corina, a me rira. Mas, só na base dos cogumelos conseguimos finalizar. Ainda que tinha um passo e uma segunda mestra. GG, partidaça. Deck de Master Ircundir. Isso daqui vai ser muito legal. Postura. Já faz um tempinho que nós não enfrentamos essa match. Talvez o bando de Hashinim poderia ser uma boa carta pro 2. Vamos segurar apenas uma delas. Já que o Investigador nós queremos depois. E a chance de comprar um Timo no começo é bem válida. Tá bom. Passamos. Não vai ser o nosso turno de ataque, infelizmente. Só que aqui... É, a gente vai ter que trabalhar na base de vários cogumelos. Se o oponente quiser bater... Dá pra aceitar? Dá pra aceitar, a princípio. É, dá pra aceitar, a princípio. Passamos. Passamos o Win, que nós gostaríamos muito... De poder bater nesse turno com o nosso comerciante. Só que ele tem Spell. Será que vale a pena arriscarmos? Arriscamos o ataque. Deu mais um, mais um. Aqui foi bem ruim. Bem ruim mesmo. Ai, não sei se deveríamos ter atacado. Mas ainda assim... Era uma jogada necessária. Abençoado pela neve e pelas estrelas. Tá, temos que deixar. Gostaríamos de lidar com isso, mas... Fazer o quê? Nenhuma dessas cartas... Nós queríamos elas agora. Oh, acabou vindo... A... Nuvem. Nossa, o oponente teve exatamente o que ele precisava ali, né? Não faz muita diferença descermos a Hachinim. Só batemos. Precisamos aliviar um pouco as cartas da mão. Então jogaremos com nuvem de cogumelos. A gente não deveria ter batido com o comerciante. Ah... Isso foi complicado. O oponente metendo o louco aqui, jogando na... Vidente. Quantas cartas nós temos? 3, 6, 7... É, vamos jogar com mais um. Passamos. O bloco nós temos. Pelo menos por um tempinho. É que a gente precisa colocar o máximo de cogumelos possíveis lá, né? Vente Seguroso é uma ótima carta. Podemos blocar, a gente não toma dano ainda. E vejamos o que a gente pega. Mais uma informação privilegiada? Hum... Não é tão bom isso. Nos livramos de um pouco de cartas da mão. Daria pra jogar com o nosso monumento. Só que eu acho que é um pouco cedo, já que a gente tá cheio de informações privilegiadas. A gente segura um pouco. Temos os nossos ventos rigorosos pra parar um próximo turno. Que é válido. E a gente salva mana. O dirzão é complicado. Mas todo dano que nós pudermos ofertar, nós ofertaremos. Tá valendo. E o dirzão já up, hein? O oponente é insano. Subindo muito dano lá. É válido nós jogarmos com uma informação privilegiada? Provavelmente sim. Já que nós não temos tantas cartas pro momento. A gente também dá carta pro oponente. Só que a gente precisa de um pouco mais de respostas. A Chinin. Hum... Esse daqui a gente não sabe jogar. Escolha um feitiço. Entalhos. Empeço o feitiço escolhido. Jogamos dessa forma. Comerciante. Boa. Boa compra. Por dois. O oponente vai tentar ir pra linha do OTK, né? A gente vai precisar segurar. Temos algumas spells pra isso. Só que a gente não conseguiu plantar tantos cogumelos. Porque a gente foi um pouco... Ganancioso nos turnos passados. Só que eu acho que a gente consegue segurar um pouco com o Monumento do Sumidor. Tá certo que vai dar muito cogumelo pra gente. Jogamos aqui. Passamos. Tá valendo. Temos o nosso congelamento. O oponente queimando cartas. Supondo que ele só abra atacando. Pra gente tá safe. O problema é se ele der sobrepujar pra outra unidade. Só que ele tem Ionia. Ele só passou. Nós aceitamos. Tá ótimo pra nós. Hum. Ah, ele simplesmente se rendeu. A gente ia continuar jogando. Só que ele errou na hora de ter feito aquele pass. Que nos deu uma vantagem enorme. Faz parte. Saudações invocadores no vídeo. Hoje trazendo o deck de Monumento do Sumidor. Essa carta insanassa. Que fez a estratégia de cogumelos ser muito potencializada. Por três manas. Ele fala o seguinte. Seu Nexus. Se caso ele fosse sofrer dano que não fosse de danos de cogumelos venenosos. Nós, ao contrário. Plantamos quatro cogumelos venenosos. Pra cada um de dano prevenido. Isso faz com que o nosso deck fique cheio de cogumelos. Que é esse efeito. Que é plantado pelo Timo. Quando nós compramos uma carta. Caso nós tenhamos plantado essa armadilha do cogumelo. Nós tomamos diretamente um de dano. Isso é acumulável. Cinco. Dez. Quinze. E assim por diante. Muitas vezes a estratégia de cogumelo sofria. Que uma vez que nós tenhamos montado o nosso board. Conseguido plantar muitos cogumelos no deck do oponente. Ele simplesmente abria batendo. E fechava o jogo. Com o monumento permite a gente ficar muito com uma sobrevida bem grande. Já que ele pode bater infinito no nosso nexus. E a situação fica parelha. Já que no pior dos cenários. Nós fazemos ele comprar muita carta junto com a gente. E a gente empata o jogo. Não é uma derrota. E simplesmente um empate. Ou ainda assim. A gente tiver menos cogumelos que o oponente. A probabilidade de nós ficarmos vivos. E ele não. É muito mais favorável pra nós. Então. A nossa estratégia consiste. Em bater o máximo possível com o timo. Tentar fazer ele chegar no nível 2. Já que cada vez que ele conectar. Vai dobrar o número de cogumelos do oponente. Podemos potencializar essa estratégia. Com um comerciante de cogumelos. Já que toda magia que jogarmos. Vai plantar 3 cogumelos. Temos magias de defesa. Como elixir de ferro. Ou ainda congelamento com 3 irmãs. Ou potencializar o dano com fúria do norte. Parar uma unidade com sepultamento. Nossa rachinim grandona. Gera 2 nuvens de cogumelos. Que por uma mana de forma súbita. Consegue plantar 5 cogumelos. Às vezes 8. Ou ainda 11. Se nós tivermos 2 comerciantes. É fora da curva. Uma outra adição. É o relógio aprimorado. Ele é elusivo. Difícil de ser bloqueado. Preveja. Compramos uma carta. Provavelmente o melhor. Que vai ser pra aquele momento do jogo. E ainda reduz um custo em 1. Uma vez que nós tenhamos plantado o número ok de cogumelos. Forçamos o oponente a comprar bastante carta. Ele esteja com pouca vida. A nossa finalizadora. A ela. A mestra do crime. Corina. É a nossa melhor opção. Contra decks mid range e controles. Já que quando ela entra em campo. Nós temos duas escolhas. Ou plantamos 5 armadilhas. Nas cartas do deck do oponente. Ou obrigamos que todas as armadilhas. Que estejam nessas 5 cartas. Sejam automaticamente ativadas. Muitas vezes. Isso é um GG pro nosso lado. Que o oponente não consegue negar. Vamos ter ainda formas de burn. Ou controle com disparo místico. Um clássico. E jogadas. Que vão fazer o oponente ter muita dificuldade. De passar pela gente. Jogando tropas. Que obrigam tanto ele quanto nós. Blockarmos. Comprarmos cartas na verdade. O investigador é ótimo. Já que ele pode ser tanto ofensivo. Como defensivo. Um deck que já era muito divertido. Muito poderoso também. Mas com a chegada do Monumento do Sumidouro. Dá um gás enorme. Que vale a pena vocês conferirem. Agora terminada a deck tech. Eu sou o Ota. Vocês estão no canal Otafone Terra. Vou ficar por aqui. E até a próxima. Falou! E até a próxima.